Fala pessoal, bom dia! Franz Rezende, mais um dia aqui na Ovo do Zulegista. Vamos começar a parede aqui do fundo, pessoal. O nível, pessoal, é tirado pelo ralo. O ralo está aqui, exatamente aqui. Então aqui está o meu ralo, o ponto mais baixo do banheiro é o ralo. Pelo ponto mais baixo, eu tiro o meu nível. O meu nível começa da segunda peça, não da primeira, porque a primeira vai ficar sem pôr. No alto dessa segunda peça. Esse aqui é o meu nível de referência. Esse aqui é o meu nível. Eu vou projetar o meu laser aqui e daqui, dessa segunda peça, eu vou começar a parede. Vou deixar essa primeira sem colocar. Depois que eu fizer o chão, eu coloco ela depois. Fechou? Agora acompanha a instalação com a gente. Fui! Para assentar nossos porcelanatos no banheiro social, nós estamos usando a argamassa da Quartzolite. Porcelanato e piso sobre piso, em termos cinza. Assim fica mais fácil de segurar, pessoal. Ele não fica caindo, tá? Agora vamos fazer a queima na parede. Vamos fazer a queima na parede. Beleza pessoal, peça colocada Vamos repassar o que a gente fez aqui A gente queimou a parede Passou 15mm na peça Colocou a peça explorada No nível E a gente compactou Com a máquina de acertar piso Martelo vibratório E a gente queimou a parede